Você já conhece a linha de facas Starret? Muito utilizada em frigoríficos, supermercados, restaurantes, açougues... Você pode usar aí até na sua casa. Isso é um treinamento da nossa linha de facas Starret. E antes de começarmos a falar de cada modelo de faca, eu vou mostrar para vocês algumas características importantes que a nossa faca possui. A primeira delas é que é uma faca de aço inoxidável. Isso é mais resistente contra a corrosão que pode ser causada pela umidade. E também a nossa faca, ela possui uma lâmina polida, uma lâmina mais lisinha. Isso facilita na hora de realizar os cortes, porque junto com até a própria gordura da carne, ele faz com que a lâmina deslize melhor sobre a carne. Além disso, a faca da Starret possui uma empunhadura mais ergonômica. Ela é melhor de segurar, ela é muito boa, traz segurança e conforto para o usuário. Além disso, também a gente tem a alta aderência no cabo, o que não deixa a faca escorregada a mão do operador, por exemplo. A gente também conta com uma proteção antimicrobiana no cabo. Isso garante para a gente a logo Sanitized, que está presente aqui na lâmina também. O cabo é injetado sobre a lâmina. Isso evita criar frestas entre a lâmina e o cabo, facilitando aí na hora da higienização da faca. Além disso, nós também temos aqui a logo NSF, que é o que assegura que as nossas facas estão dentro de um padrão de qualidade, desempenho. Isso tudo garante para a gente no nosso produto. E, por fim, a gente tem aqui, na referência da nossa faca, a rastreabilidade e a identificação do produto. Então, você consegue saber qual é o modelo dessa faca e o número de rastreabilidade, que é o controle, desde lá da fabricação, por exemplo, até quando chega aí na mão do consumidor. Pensado na necessidade dos nossos consumidores, oferecemos diversos tipos de modelos para os mais variados tipos de cortes, como, por exemplo, um frigorífico, um açougue, um restaurante e até mesmo na mesa do consumidor. Além disso, temos na linha uma variedade de cores para atender exigências de controle sanitário e preferência do mercado. Por exemplo, um frigorífico, ele vai trabalhar com essas cores para identificar se ela foi higienizada e se ela foi reafiada. Então, um primeiro turno que está trabalhando com uma faca branca e está na hora de trocar, está na hora de ir para a higienização. Vai ser utilizado agora as facas amarelas. Mas, por algum motivo, foi identificada uma faca branca naquele processo. Ela é retirada, pois significa que ela não foi reafiada e não foi higienizada. Isso facilita no controle lá da empresa para poder identificar esse tipo de processo. Outro exemplo é um restaurante, que ele pode utilizar a cor por aplicação. Então, se vai cortar uma carne vermelha, pode utilizar uma faca branca. Se vai cortar um pescado, ele pode utilizar uma faca azul. E os demais tipos de cortes, legumes, verduras, uma faca amarela. Isso evita a contaminação cruzada dos alimentos. Facilita aí na hora do controle também da empresa. Por isso, a Start disponibiliza uma variedade de cores na nossa linha.